Abertura Abertura É coco Acordo É coco É coco Eu tenho que atorar isto todas as manhãs Não é? Já não posso descansar a minha casa Ei desculpa lá só estava a ensaiar Não me manzo nada A mãe sempre disse que tu não irias lá nenhum. Pera lá, tu nem sabes onde é que vinha a merda dos bebés. Opa, Alieta. Olha uma coisa. De onde é que vêm os bebés? Ah, também gostava de saber, mas não sei. É sempre a mesma coisa, mas nunca sabes nada. É por isso que andas atroz. Não fazes nada, meu. És mais feio do que aquele gajo que vimos no outro dia. Um gato morto? Não é nada. É um gajo, meu. Ei, que feio. E ai, não é feio. É o seu gajo mais feio que já vimos. Ei, que melhor, já vamos embora. Sabes uma coisa mais a trabalhar que é que não sobra de nada? Vai, meu. Vai. Vem aí para a família. Eu até gosto de ti, meu pequeno paleta. É verdade. Acho que é que eu gosto de ti, palhaço. Estás-te a vir de quê? Estavas uma chica e ainda te rires? F***, quero ter-te na língua minha casa. Vamos a trabalhar. Vou limpar todos os reiçóis. . . . . . . . Oh boy, qual é a tua de interromperes a nossa atuação? Nós já andámos a preparar-se há dois anos e ainda por cima não dá-se nada. E ainda por cima és gordo. Ei, põe-te a andar. É macio, não é? Nunca és fez as festinhas? Não, obrigado. Olha, está aqui o que o patrão me pedeu. É manual. Mas o patrão só me pedeu o que queres dar-se a reduz-me leite. Continua-se incompetente. Vou ter que tomar medidas sérias. Não patrão, eu é que ando com um projeto na cabeça e ando distraído. O que é que há mais importante do que entregar a minha marmelada? Eu quero ser cantor e não ser um musical chefe. Já agora, queres ter a licenciatura fazendo só quatro cadeiras. Não? Mostra lá o que sabes fazer. Quando eu amo, eu te amo. Te chamas isso de cantar? A minha pentábola diz que eu canto bem. Vai embora. Mas é bom que começes a fazer bem as coisas. Que eu não dou-te para sempre. Um dia ainda te vai-te correr mal. Dá um beijo agora ao padrinho. E aí, Pauleta. Olha o novo passe-dança que eu aprendi. E aí, tá bom? É uma merda, meu. É uma merda, meu. Ya, bem me parecia, meu. É que ser duro, duríssimo. Mas caga-me isso. Está tudo bem contigo? Nem por isso, meu. Eu acho que vou desistir do sonho de cantar e dançar no musical. Tu não podes fazer isso. Porque cantar, dançar e roçar até elas é a melhor coisa que pode existir no mundo. Ainda hoje vi que não tenho jeito para isto. Tens de treinar, meu. Eu vou-te arranjar uma battle para te mostrares o que tu ales. Mas até lá, tens de treinar, cara. Obrigado, mano. Tenho de treinar. E ser o melhor cantor e dançarino de todos os tempos. Melhor do que o Zeck do High School de Music Hall. Eu tenho de treinar, cara. Quando eu pensava que... Onde está? Quando eu me encerrei na minha vida. E me mudou. Eu tenho de treinar. E quando eu queria ir na minha vida. Quando eu pensava que... Tu estás todo queimando a sério. Mas qual é o mal? Eu só estou a dançar. Sabes abanar as vagas dançar? Tu és bicha, não és? Dançar em casa? Cantar não é ser bicha, eu quero ser alguém na vida, eu não quero ser como tu, ouviste? Cala-te, Patife. Sabes uma coisa, vou-me embora. Eu fiz cocô, meu. Estás preparado, meu? Tu vais competir em cortar aqueles medos do outro dia. Não me deixes ficar mal, princesa. Vai. Tomas, meninos. Nem vais cheirar, amor. Cheirar o fio. Ouve, venha para mim esta canção de amor Eu não sou aquele que te quer e mais ninguém Amor é só querer Porque eu só quero bem Só quero bem Eu sou aquele que te quer e mais ninguém Mais pequeno Amor é só querer E o que eu só quero bem Só quero bem Quero ver se fazes melhor, ô palhaço Eu sei Quem tu és És a... Ei Não me lembro Ei, nem deixes de pica Nós daqui queremos já que o fisco realismo Ei, vá, só um pouquinho Vá, até vá É chegada, porra És a minha moto A marmelada do chefe Eu não te disse criar a marmelada Ei, eu esqueci-me dela Não faça mal Eu dou-te para a semana É a tua última oportunidade Papai, você vai escolher Estamos falidos, meu Vamos ficar sem casa Sem o meu vinho E sem as nossas cebolas Se eu soubesse dançar E cantar E pular E fazer aqueles mariquízes Nós ganhámos-te ao teu dinheiro E quando tu eras pequenino Mais um bocadinho A mãe também tinha uma moça em que tu, chaval Nunca me lembro de ver assim Alguém dançar Uma vez o meu amigo Alfonso Também dançou assim Nossa, 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 um bocado Não vou assustar, não vou assustar Isso, assim Ela ouvia esta música, chaval Vê se te inspiras E tiras-nos desta miséria Eu confio em ti, chaval Obrigado, irmão Eu vou conseguir E serei um grande dançarino Até logo Chegou o dia, meu Tenho certeza que queres isso Sim Eu acho que os consigo derrotar Então vai lá Tá Não te esqueces da pinta do Brasil Tá bem Eu vou te ajudar nesse caminho Tá mais, meu menino Sempre vieste a camaleão Dá-me-te a levar a cheirar à primeira Como és um gajo fofinho Até te deixámos começar primeiro Amo-te Amo-te E aí E aí E aí E aí E aí Olha Apesar de ter sido uma bosta Vocês até se esforçaram E por isso eu vou usar o dinheiro Nós nem vamos lançar contra vocês Porque olha Cinquenta cêntimos Cinquenta cêntimos E aí E aí E aí Nós nem nos vamos cansar Que vamos lançar contra profissionais Vamos lançar com o Elton Jones Por exemplo Agora vaza Já tens os quenta cêntimos Põe-te a andar Já Mas já Eu acho que vocês têm a verdade De lançar aqui contra o menino É Olha, tchau aí Meus meninos Tchau, Yuri Tchau Tchau Irmão 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 Aqui, olha Hoje aprendi uma coisa O que é? Nunca se deve desistir dos nossos sonhos Vês? Tão de coisa que aprendeste O nosso este moço Nunca diz nada de jeito Mas é fixe É Mas eu não achei aqui Tchau 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 Tchau